Olá, Estazinhas! Não tô conseguindo abrir o olho porque eu acabei de acordar, mas hoje é Páscoa! Feliz Páscoa pra todos de vocês! Hoje eu vou lá na minha avó agora porque a gente vai caçar os ovos, o coelhinho da Páscoa passou lá, gente. Eu vou gravar tudinho pra vocês caçar os ovos com o Daniel, no caso ele já acordou eu acordei no pulo pra eu caçar com ele, mas é isso eu vou gravar o vlog da minha Páscoa pra vocês até de noite. Então, vou mostrar tudo o que eu vou fazer, o meu chocolate gente, que eu tô muito ansiosa pra comer meu ovo então, se vocês irão assistir, vamos lá Bom, antes de começar, adivinhando seu like se você gostou desse vídeo de vídeo e se der um graça se vocês não são inscritos, então bora lá pro vídeo Agora eu vou me maquiar, vou passar não vou fazer nada demais, porque eu estou atrasada, que a criança já tá acordada quando é cedo, né? Graças a Deus Mas eu vou passar só um rímel e e o coelhinho vocês vão entender eu vou fazer bem rápido só pra cazar os ovos se precisar, eu faço uma melhor depois pra tirar a foto pro Insta, mas eu tô passando um corretivo agora uma sombra rosa que eu vou passar com o dedo mesmo pronto, gente ai meu Deus, tô parecendo uma palhaça mas vou passar o delineado depois mas agora eu só vou passar o rinho ó agora eu vou que burra, não sei fazer nada direito mas eu já coloquei uma blusa eu coloquei essa que eu achei que um rosinha que combinasse com o negócio meu negócio no arco é amarelo não tem nada a ver mas a gente finge que tem agora eu vou fazer ai, eu tô muito temática pronto, gente tô indo então eu vou já vou aparecer lá na minha boca porque são os ovinhos gente eu tô subindo aqui pra casa da minha tia as pegadinhas já estão ali vou entrar porque ela tá prendendo ele no quarto olha só ó 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 vou ver o que que você achou abre ali ver se tem alguma coisa procura um��crafo ali que tá com medo não sei acho que era uma solução ver se tem coisa de que abre Dani coelhinho coelhinho ó ó ih, filho esse é da dindinha da pra ela deixa eu ver dá pra dinda o coelhinho deixou pra dinda é esse mas ele vai querer pra ele não vai dar pra dinda obrigada obrigada vamos ver se tem mais Vamos procurar a Dani Meu Deus, Dani O coelhinho sujou a casa do Daniel Chocolate O que é isso, Dani? O coelho O que é aquilo, Dani? Pega, amor Mais Outro Meu Deus, você vai comer muito chocolate Procura mais, filho Tem mais pegada Meu Deus Meu Deus Meu Deus, o coelhinho deixou pegado Esse é da Dindin, da Pazinha Desculpa Esse é da Dindin Ah, obrigada Que lindo Ele não quer Tem mais aquilo Ele escondeu Tem alguma coisa ali Ele escondeu ali, pega, Daniel Pega ali Esse que é grandão Meu Deus Meu Deus Um grandão Um grandão Grandão Quanto chocolate Será que tem lá embaixo? Será que tem lá na vovó, Dani? Vou mostrar pra vovó um monte de chocolate Vamos lá ver o seu chocolate Cadê? Bota aqui na mesa Bota aqui na mesa Pra você pegar o resto Pegada Pegada Pegada, filho Meu Deus, o que que é isso? O que é isso? Você quer mais? O coelhinho fariu aqui na sua casa Vamos abrir, Dani Vem cá ver esse Vem cá ver esse Vem cá ver esse, Dani Senta aqui com a Dinda, amor Senta aqui com a Dinda Carro Meu Deus McQueen 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 Gente, quanto chocolate Olha Ele é muito lindo Olha isso Gente, leite, ligo, brigadeiro Olha o que a gente tropeça Hora do café da manhã Mamãe tá tomando café da manhã com a gente O milagre é que a gente acorda um pouco mais tarde do que os outros Oi, Ziz, Ziz É, a gente já tomou café da manhã com vocês? Nunca Por quê? Vocês só acordam 5 horas da tarde Mentira Mentira, não passa de uma Não, 5 horas não Uma, duas Ai, gente, que situação Que horror A gente vai ver a turma da Mônica Então a gente vai ver a turma da Mônica mais tarde O hospital é aqui perto Então ela tá passando a semana Porque a Malu está quase nascendo Deixa eu ver sua barriga Devanta Olha isso, gente O tamanho dessa barriga Um Kinder Ovo Um Kinder Ovo enorme Gente, a Malu tá muito grande Muito grande Mas agora eu estou tomando café E depois eu vou maratonar Tomando a Mônica assim Olha, uma coisa mais pintora Olha que linda Eu dou um do Harry Eu comprei do Harry Potter Porque eu fiquei louca Foi praticamente um preço cheio de Páscoa Aí é que Já pintei as folhas E tô pintando nesse agora E essas folhinhas É muito chato de pintar Minha mãe trouxe Olha que lindo, gente Vocês gostam de bacalhau? Eu amo Aí eu vou pintar agora esse Pro próximo Arangogue Que lindo Ô Maluela Morreu Você tá chorando Eu odeio ver filme assim Não quero Gente O coelhinho morreu Ai, que pesado Que palhaçada, gente O filme especial que tá dando A gente tá chorando O que aconteceu? O coelhinho morreu? O velho matou o pai do coelhinho Que situação Gente, a grávida tá emotiva Gente, a coisa mais linda Tá pronto Olha isso É torta de bacalhau E aqui tem feijão fradilho E ainda tem o arroz Tá pegando fogo, né? Parabéns, vó Gostou Eles não gostam de bacalhau Não mesmo? Vocês já comeram bacalhau? Não gostam? Eu até como Eu como Mas Eu tô tranquilo Vim aqui em casa Pra tirar foto pra vocês Pra eu postar no Insta Porque eu preciso comer aquele ovo Que eu estou Com uma vontade absurda Então eu vim aqui me maquiar Porque já saiu tudo Eu não vou fazer aquela maquiagem De rolinho de novo, não Mas eu vou passar um delineado E fazer Sei lá Eu só vou fazer Coisa mais linda Eu vou comer agora Eu vou deixar um pouco pra família Porque eles estavam com vontade Já que eu tô aqui em casa Eles estão lá na minha avó Ó Ai, a pena de instruir Ai, eu tenho muita pena Ó Ai É muito bom Minha dieta foi pro ralo É muito bom Troquei de roupa Por quê? Mamãe vai retocar o cabelo da mãe Oi Oi Então tá assim, ó Ele tá te botando só nas pontas Tá vendo? Então Eu vou dar uma retocada Porque amanhã eu tenho aula Voltou É Teve o lockdown de Duas ou uma semana? Foram duas, né? Ah, não lembro Mas teve o lockdown da escola Agora ela voltou É Aí eu Me sigam lá no Instagram Que é a Manuzinha da Nenista Que eu gravo stories Quando eu não tô gravando vlog Eu tô gravando stories na escola, gente Então não perco Aí quando eu terminar de retocar Eu gravo pra vocês Por enquanto eu vou ver qual é o Zanatom Porque eu tô assistindo com a Letícia Que é a 12ª vez que eu tô assistindo Gente, uma pena Agora eu vou fazer uma skin care Porque a minha pele está precisando Principalmente amanhã eu vou dar a rotina normal Então É De acordar cedo, né? Porque eu dormi muito tarde Confesso Eu tô vendo qual é a melhor Eu tenho a de chá verde E a de acerola A de acerola é firmeza e hidratação De chá verde Revitaliza e protege A de acerola Porque eu preciso de uma hidratação Eu vou ficar aqui em cima Que ela também vai ficar em cima Então Eu vou ficar lendo um pouquinho Depois eu gravo pra vocês Mas eu vou abrir agora a máscara Pra colocar Ai, bolha Que legal Gente, isso é cheiro de acerola 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 É o Gente, todo mundo tem um apetite Palavra que se embola pra falar Eu sou Acelera 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 Acerola E cabeleireiro Cabeleireiro Quais são as que você se embola? Cabeleireiro Eu também, gente Eu vou Vão lá no meu Instagram E coloquem no direct Que palavra vocês se embolam Fala assim, ó Vi do vídeo da paz Que eu me embolo muito Com tal, 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 tal Acelera Eu acho que é a que eu mais me embolava Quando eu tinha uns nove anos Assim, eu não sabia falar Mas gente, é difícil, né? Tem cheiro de Isso é cheiro de acerola Acer... É Acerola Tem tanto tempo que eu não como uma cerola Ai, calma Eu vou ficar parecendo fantasma Deixa eu... Mas imagina que... Ha! Essa rotina de páscoa Tá um pouco diferenciada Eu não tenho capacidade De fazer skincare sozinha, gente O único dia que eu fiz skincare Foi com a Carol Ai, que gelo Ai, que cheirinho bom Gente, isso é muito legal Eu tô aqui porque eu tô em frente ao meu churpaninho No caso não, é penteadeira E meus livros estão aqui Então eu vou preparar Pra pegar pra amanhã E ver o que tem dever Amanhã é matemática, química, português Isso, ó Vou levar o de matemática e português Que são juntos Eu sei que tem dever pra fazer De... Eu acho que tem de português E tem o de matemática que eu não fiz ainda Então eu vou fazer tudo agora Por enquanto Olha que lindo Eu fiz aquele método assim de colocar Eu gostei muito Mas acho que eu não me dar pitei não Acabei de tirar, ó Ele fica sequinho depois E ainda tem produto no meu rosto Tá vendo? Tá bem molhado Aí disse que não pode... Não precisa tirar É só esperar secar no rosto Pra absorver Então eu tô aqui, ó Fazendo dever de português E depois eu vou ler Porque eu não tenho que fazer o dever Pra guardar na minha mochila Porque ela já tá ali Então eu vou precisar arrumar ela Mas... Aí eu esqueci Ah, vou aproveitar Que minha mãe falou no vídeo Da arrumando a minha penteadeira Que vai estar aqui em cima das cartas Que eu não passo lip balm Pra hidratar Vou passar agora Eu molhei meu livro Tô hidratando Acabei de ler mais um capítulo Meu cabelo tá quase seco Não dá pra ver ainda Secou? Porque ainda não secou Mas quando secar Eu mostro pra vocês Aí eu acabei de ler um capítulo Tô isso Eu comecei ontem E gostei, gente No caso Não apareceu nenhuma cena em Hogwarts Só apareceu As partes de Comensagem da Morte Eu tenho preguiça dessa parte Mas eu já li Tô indo pro terceiro capítulo agora No caso eu vou descer Porque meu pai e minha mãe Já tão lá embaixo E depois eu vou voltar Mas... É... Depois mais tarde A gente vai pra minha avó Que a gente vai ficar um pouquinho lá, né? Porque Páscoa eu fico o dia inteiro No caso eu fico o dia inteiro Na minha avó de natureza Porque eu fico muito lá Mas na Páscoa Assim, em feriado Eu fico realmente o dia inteiro Esqueço minha casa em feriado Gente, ele veio aqui me chamar Pra eu ir lá pra fora Ele tá colocando chinelo no meu pé O que que você quer? Chineno Chineno? Lá fora Lá fora? Tô indo Vamos, Dani Mas eu só vou lá Se você me der um beijo Vamos Tô indo Tô indo Ai, gente, eu tenho estrutura Quero Um pão Um pão Ah Toma Corta o pão Corta o negócio aí, vai Ah 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 Não, ele tá louco Pegar a faca sozinha Nem pensar Ou eu não consigo Gravar vídeo na minha avó Porque o povo Ele é muito escandaloso, gente Mas, sei lá O outro é passando Um cabelo Parecendo um troco Eu vou chorar Regi as positivas Juliette Escolheu o onze Vambora Onze Onze Juliette Onze Onze Juliette Doze Meu Deus Juliette, você me complica Apareceu você Foi, foi Juliette Então, gente Esse foi o vídeo Espero muito que vocês tenham gostado Da minha Páscoa Eu não fui com a família inteira Mas a gente fez um almoço Foi bem divertido Desse like, eu sou eu Estou fazendo meu canal Se vocês ainda não são inscritos Beijinhos Tchau Até a próxima Tchau 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 Legenda por Sônia Ruberti